Em nome do Senhor Jesus Cristo, diz aqui orando pelo avivamento, eu vou pendurar isso numa porta desta casa de Deus, porque eu creio em nome de Jesus, que sobre esta semana eu invoco o avivamento pessoal e particular, íntimo entre você e Deus. Eu invoco em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua semana, a manifestação do sobrenatural da glória de Deus. Eu removo da tua vida todo o roubo de Satanás. Nada mais se impede de caminhar de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo. Eu invoco a glória de Deus sobre a tua cabeça. Declaro você vitoriosa, vitorioso em todos os teus caminhos. Esta semana não é semana de tristeza, não é semana de dúvidas, não é semana de indagações na tua vida, não é semana de ficar perplexo e perplexa, mas é a semana das respostas do Senhor, em que aonde puser as mãos brota, tudo que plantar colhe, tudo que profetizar com a tua boca se cumpre, a cadeira que você sentar, você domina o ambiente, porque eu invoco em nome do Senhor Jesus Cristo o poder da benção da palavra sobre a tua casa. Eu declaro a semana de vitória já ao teu favor. Ao sentar na família não haverá mais discórdia, mas a paz, a manifestação da glória de Deus, a presença do que é celestial no teu ambiente. Esta semana é semana em que você vê o fruto da benevolência do Senhor sobre a tua vida. eu rompo todos os obstáculos da tua frente. Tudo que te trava medo seja removido imediatamente. A partir de agora, hoje, de segunda a domingo, você caminha firme com os teus pés, porque Cristo te toma pela tua mão. É semana de vitória, de colheita, de muitos testemunhos na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.